Quando andei com você Fiquei com fervo e te amou E subi o calor Te amei com frenesia A sua temperatura É o ponto ideal Que me faz aquecer Depois de provar a doçura Dessa pele pura Não quero outra mulher Quero amar com você, meu bem Com mais ninguém Com mais ninguém Você mexe e fico logo assim Tá fora de mim, meu bem Você é tão especial É tão divina Transparência sutil Mulheres como você São eleitas, eu sei Só há uma entre mim Mexe tão suavemente É tão quente, tão quente E eu já sei porquê Porque você é mulher E enquanto quiser Dançarei com você Quero amar com você, meu bem Com mais ninguém Com mais ninguém Você mexe e fico logo assim Tá fora de mim, meu bem Quero amar com você, meu bem Com mais ninguém Com mais ninguém Você mexe e fico logo assim Tá fora de mim, meu bem Tão fora de mim, meu bem Quero amar com você, meu bem Quero amar com você, meu bem Com mais ninguém Com mais ninguém Você mexe e fico logo assim Tá fora de mim, meu bem Quero amar com você, meu bem Quero amar com você, meu bem Com mais ninguém Com mais ninguém Você mexe e fico logo assim Tá fora de mim, meu bem Quero amar com você Com mais ninguém